Na rua conheci o craque. Eu ficava junto com os mendigos, ficava sem tomar banho, fazia as necessidades na rua, vivia mesmo como um animal. A minha infância foi muito boa, com a minha família, meus pais, até que eu quis começar a trabalhar. Ao longo do tempo, nesse escritório, foi me apresentado a cocaína. A droga entrou na minha vida de uma maneira sutil, inesperada e aparentemente super boa. Uma pessoa usaria droga e chegaria ao status de ser um advogado, um juiz, um diretor de uma empresa, uma multinacional, que era com essas pessoas que eu consumia o uso da cocaína. O tempo foi passando e eu cresci nesse escritório de advocacia. A minha visão naquele momento era financeiro. E eu já envolvida, sabendo o que eu estava fazendo, me ingressei no mundo do crime. Eu roubei, trafiquei, enfim. Fui aprendendo muito mais, a fazer a maldade que eu tinha prazer em fazer para os outros. Me lembro de uma situação que eu fui presa na Cruzeiro do Sul, roubando o carro, e eu, antes de eu deixar as pessoas a pé, eu deixei elas peladas também. Fui presa dentro da delegacia, apanhei, aquilo só aumentou mais meu ódio e eu não falava nada de onde vinha, o que tinha que acontecer. E ia acontecer ali comigo. Eu não estava nem preocupada se eu ia sair, quanto tempo eu ia ficar, tanto que o meu apelido era Diabo Loiro. Estando no Carandiru, presa pela terceira vez, ali foi o tempo que eu fiquei toda a minha juventude. Eu fiquei presa lá exatamente 12 anos e 6 meses, no Carandiru. Participei de todas as rebeliões, fazia parte de um grupo que existia dentro do Carandiru, de cobranças, de todo tipo de cobrança de maldade que podia fazer contra a sua própria parceira de cela. Então, nem mesmo dentro da prisão eu tive algo que me parasse. Quanto mais maldade eu conseguisse fazer, mais eu queria fazer. Dentro do presídio, na rebelião, eu vi vítimas como familiares de presos, no qual minha mãe também ficou, sendo sequestrado para fazer a troca de agente penitenciário. Também vi sendo cabeças cortadas para fazer a troca de pedido, do que a gente queria reivindicar na época. E se a cabeça fosse a da minha mãe ou da minha irmã que tivesse que cortar para fazer essa troca? Então, sempre esse mal era maquinado dentro de mim com prazer. Eu me satisfazia com essa maldade de fazer para os outros com prazer tanto quanto usar cocaína. Teve uma situação que eu levei a uma bíblia para ela, para ela ler, e ela pegou a bíblia, rasgou todinha e jogou fora. Ela falou, não me traz isso daqui, eu não acredito. Eu já sou a filha do satanás, eu já vou para o inferno e me deixa. Eu ganhei o benefício semiaberto, então comecei a ficar na rua. E na rua conheci o craque. Conhecendo o craque, eu dormi na rua, ficava sem tomar banho. Eu bebi corote, eu ficava junto com os mendigos. Eu já vivia mesmo como um animal, usava, fazia as necessidades na rua. E aí foi o fundo do poço totalmente mesmo. Eu lembro um dia que eu saindo para evangelizar no caminho, eu encontrei a minha filha caída sem roupa. Ainda a minha amiga que estava do meu lado falou, não é sua filha? Eu falei, é, fui lá e falei, olha, você vai para casa, eu vou terminar de evangelizar, de ganhar o amor para Jesus, e aí eu volto, cuido de você lá em casa. Em nenhum momento ela falou nada, nem se desesperou. Ela foi até a igreja, buscou por mim, voltou, trouxe minha ajuda e sempre com amor. Cuidava de mim, conversava comigo. Eu falava as palavras de Deus para mim. Aquilo eu ficava pensando, eu só faço mal para ela. Deitei matar ela. Quebro tudo aqui dentro de casa, principalmente quando estava na oração do bispo Macedo, quebrei rádio, quebrei televisão. E sempre minha mãe vinha na Igreja Universal, fazer os propósitos por mim. Eu já tinha me rendido para tudo. para as polícias, dentro da prisão, quando teve rebeliões. Sempre estava me rendendo. Me rendi para as drogas, o submundo da droga, o submundo do crime. E eu falei, vou me render para esse Deus. Se funcionou para minha mãe, que até hoje ela só me tratou com amor, vai funcionar para mim também. Eu cheguei no domingo, na Igreja Universal, e fui bem recebida. Ninguém me viu que eu estava sem dente, com o olho estourado, sem cabelo, fedendo, porque, por mais que eu estivesse limpa, aparentemente, exalava a droga, exalava o álcool, exalava o cheiro daquele mundo que eu vivia. E, na oportunidade, o pastor também falava sobre ter o Espírito Santo. Então, eu busquei isso de toda a força e de todo o meu entendimento. Por quê? O ódio, ele causa as dissenções, mas o amor de Deus, ele liberta de todo o pecado. Isso foi o que eu li na palavra de Deus. E essa palavra também ficou dentro de mim. Então, uma vez eu tinha ódio, ele saiu. Então, esse amor, que eu não sabia o que significava, porque eu só tinha ódio dentro de mim, ele tinha que entrar. Eu queria esse amor, eu queria esse Espírito dentro de mim. E o que eu tinha que fazer para ter isso? Eu estava disposta a tudo. Eu estava alinhando a vontade de Deus com a minha. E, logo, eu recebi o poder de Deus dentro de mim, que é o Senhor Espírito Santo. Deus me chamou pelo meu nome. E parecia que só tinha eu naquela igreja que eu iniciei. Eu não ouvi mais nada nem ninguém. Eu só ouvi Deus falando, Alessandra, filha minha, você é minha amada. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu não sabia o que dentro de mim ia acontecer, mas era algo que eu senti o prazer de estar recebendo esse amor diretamente de Deus, que teve misericórdia e que me amava. Hoje não existe mais o diabo loiro, mas existe a filha de Deus. Hoje a convivência com a minha família, com o meu filho, com o meu esposo, é prazerosa, amorosa. Eu sou uma referência para o meu filho. Eu sou uma mulher para o meu esposo. E eu sou uma filha para a minha mãe. Tudo que Deus sonhou para mim, eu tenho vivido. Para vocês, mães, que estão até na mesma situação que eu vivi, ou até pior, que cada um tem a sua vida, a gente não sabe, eu só tenho para te falar o seguinte, não desista, persevera. Entrega a sua vida para Deus, entrega a vida da sua filha para Deus, que Ele sabe o caminho certo que nós temos que seguir e viver, e lutar, e perseverar. Se a gente não tem o Espírito Santo, não consegue, mas com Ele dentro da gente, a gente consegue tudo, tudo e todas as coisas, porque Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Hoje estou como obreira, e tenho o privilégio de estar ao lado da minha mãe, ganhando almas. Bença, mãe. Este adeusor, Amém.